Música Não, agora falando sério, pediu de limão né? Esse aqui é um absurdo, esse aqui é um absurdo! Vamos lá atrás do seu camel Tá arrumando? Não, você não vai aparecer hoje não Não vai aparecer não Vai? Você não tá tendo muita aceitação no canal, entendeu? Não, tudo, tudo Não tô querendo te ver mais Não, você tá enganado, todo mundo me quer Não quer, eu vou ser É um mito pra você? Eu vou pra você Falo assim, parece que eles gostam mais da Bang do que de você, entendeu? Música 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 Você gosta, ama, você ama todo mundo. Não, ama assim um carinho que passa de amizade, entendeu? Você é homofóbico assim, né, irmão? Em 2020, vocês vêm com esse papinho? Vocês não vão aceitar o meu relacionamento, o meu romance? Em 2020? Você é homofóbico assim, né, irmão? Você é homofóbico assim, irmão? Você é homofóbico assim, irmão? Você vem com esse papinho? Vocês não vão aceitar o meu relacionamento, meu romance? Ele é o irmão que gosta de mim, eu nunca falo pra vocês. Olha pra ele que você viu. Viu que é a boca? Tem umas conversas aí. Conversa de quê? Todo mundo já sabe do meio artístico. Por isso você dormia agora. Has de quente. É, perigo. Daqueles, você tá falando? Vivendo só com vocês, parece um turpiz. Como assim, como? É normal, pai, não? Eu não ia contra isso. Você namorou várias mulheres. É que eu não sabia. Como sabia? Não sabia. Mas você teve alguma coisa contra isso? Não, eu tenho nada contra. Quem? Não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Na restaurante ele não vai mais. Sim? Ele não é normal. Não, pai, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Ele não está passando mal. Nunca me desculpa. Eu estou passando mal nessa notícia. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Não sei o homem, não sei o homem. Eu não.' Tá bom, tô brincando, tô brincando, tô gravando ali o vídeo, tô gravando ali o vídeo, que você tá aí, esse dia tá gravando o vídeo. Como assim, mãe? Tô muito triste, amor. Manda um abraço pro Jean aí, mãe. Não, não vou mandar pra esse dia chato. Gente, óbvio que eu fui pegar essa no meu pai, ele... Lá do Líbano, já há muito tempo atrás, já. Mas eu fiquei impressionado com a reação dele. Ainda mais uma pessoa da idade do meu pai, olha, sério, eu fiquei impressionado, super orgulhoso dele e da minha mãe também. Quase caiu duro, Zé Lé, minha filha, minha filha.